Ó, resumindo, a gente vai pra várias áreas da internet, a gente pode ir pra site de notícia, pode ir pra site de vídeo, vai pra site de foto, e aí sempre tem um, vamos supor, você vai pra vídeo, sempre tem o título do vídeo e o comentário. A gente escreve primeiro o comentário, e aí depois o título do vídeo ou o título da notícia, e assim vai. Primeiro você vai escrever um comentário, e você vai receber depois, na segunda parte, o comentário de alguém, e você vai escrever o título daquele vídeo, que é aquele comentário, que seria legal, entendeu? E aí depois vai mostrar pra todo mundo, é, é sempre assim, é sempre o título e o comentário, primeiro você escreve o comentário, e depois o título, é isso. Tá, um comentário pra um post. É um comentário meio aberto, é, imagina um comentário só, e a pessoa vai pegar esse comentário e vai escrever um post. É isso, vai escrever um post pra esse comentário. Então, Hum. Hum. É horrível, né? Sei lá, eu escrevi, porque, mas eu não entendi muito bem como funciona, mas, vamos ver. É tipo assim, você vai escrever um comentário baseado na frase que te deram em cima. Ó, você escreve, você, não, 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 você não precisa escrever baseado na frase que te deram em cima. Ah, não precisa? Qualquer comentário, e aí, a próxima parte, assim que todo mundo enviar, você vai receber o comentário de alguém, e vai escrever o post que aquilo lá é o comentário, entendeu? Tipo um post, tipo um título do bagulho? É, como se fosse o título, qual, qual que é o post que a pessoa comentou que você recebeu. Que deu origem, que deu origem àquele comentário, tá. Isso, exato. Ok, tá bom. Tá. Aí assim que todo mundo enviar, agora você vai receber um comentário. Que alguém esquece. Tá. E aí você vai criar um título. Ué, mas... Ah, tá. Eu não entendi o meu comentário. Não, meu... Eu não entendi o comentário que eu recebi. Ah, tá, mas não entendi o que você quiser. Tipo, eu posso ler o comentário só pra você entender o que tá acontecendo? Não. Não vai estragar, pela experiência. Não fala. Ah, tá, tem 70 segundos. Eu não sei. Eu também não sei, velho. É horrível. Tá, eu acho que eu... Ah, tá bom. Vamos ver. Nossa, tá difícil. Foi difícil, mas eu acho que... Não foi, não tem, não sei. Não tem, não tem... Qualquer coisa, Felps. Não, não, não vem. Vai pra esse inglês, você vai ver. Vai pra esse inglês. Sobre o clima. Esse dia foi muito louco. Tava quentinho. É... Tem sentido. Nossa, é que triste. A notícia é vazia. Caralho, me deu um branco. Nossa, mano. Eu deixei full abertura pra... Tentar que os amigos saibam. Essa é boa, essa é boa. Essa é boa. Tem duas bordas. Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não. Porra, Vexis. Você tá interessado mesmo no assunto. Porra. Perdeu meu respeito. Perdeu meu respeito. Ai, ó. Ai, ó. Que merda. Ah, tá, entendi. Ah, pera, aparece quem fez o comentário. Não, olha agora. Não, pera, não é, não é. Aparece quem fez o comentário. Tipo, muito ruim. Muito ruim. Ok. Hã? Ele e o Shopping. Não entendi, velho. Bem... Bem 10. Que? Não, eu vou te escrever em alguma coisa pra fazer sentido. Nossa, tá tudo ruim. Agora tem que escolher um. Bem 10. Eu gostei mais do do Hentai lá, velho. Bem 10. É, mas esse é um negócio bem, né? Isso que eu não entendi. Tem dois pra mim que estão bons. E os dois eu tô nele, então obrigado. Pô, não tá aparecendo todos aqui pra mim, ué. O notícia vazia foi tão assim... Mano, tinha uma abertura. É, foi tão desperdiçado, velho. Onde tá o tempo? Para com isso, foi eu que coloquei notícia vazia porque eu não sabia o que escrever, para. Porra, VX. O VX não sabe o meme do momento. Ah, esse aqui. Caralho. É, tava todo mundo perdido. O VX não sabe usar Twitter. Não sei. O meme do momento, para mim, era 51, velho. Vamos ver quem ganhou os pontos. Obrigada, obrigada. Do Hentai é bom, mesmo. De nada, né? Obrigada. Ui, de nada, né? Porra, e a minha... E a minha fimose ali, por que ninguém votou, velho? Ah, tô triste. Tá. Bacana, bacana. Beleza. É. Como é que é? Como assim, fórum? Agora é tipo... Comentário de fórum. Imagina que é a mesma coisa. Tá, imagina que... Tá. Mas seria... Seria rede social. Tá. Ah, velho. Não. Nossa, mas eu quase não... Eu travei, eu travei. Poupa de ontem. Boa, boa. Boa. Ah, não, velho. Muito bom. Ué, 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 ué. É. Como que faz? Como que faz? Funcionou ainda, velho. Funcionou. Funcionou. Ah, não. Ah, não. Funcionou um pouco. Ah, já foi incrível. É, você foi melhor. Ah, eu bloqueei o celular p不對 m%d. Putz, eu não sei... De fato, prrrr. Peraí, peraí. Esse, mano. Parece que é, mas não é. Cara, você... Não é esse o seu? Não! Como assim? Como assim? E funcionou, tá ligado? Como assim, mano? Funcionou um pouco, funcionou um pouco. Eu acho que o do Luiz é o último. Porque tem o tio... É... Eu ia colocar vídeo. Eu ia colocar vídeo. Pode crer, hein. Essa foi melhor. A outra foi uma last, mas essa aqui foi boa. Essa foi bem melhor que a primeira. Nossa, o comentário do Mount foi incrível. Mano, você é burro! Puta merda! Peraí, botaram mais no prrrr ali? É. Fui eu. Fui eu. Mas será que você apertou sem querer também? Não. É porque era pra ficar subentendido assim, entendeu? Entendi. Vamos descobrir. Ah, eu tenho três pontos aí. Aê! Nossa, velho! Eu caí lá pra baixo só porque eu gostei do Dreamcast, velho. Puta que pariu. Agora a gente coloca uma coisa. A gente coloca uma frase. Alguma coisa. E... Tem que ter uma hashtag? Tem que colocar a hashtag na frente? Não, 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 não. Aí na próxima a gente vai ter que criar uma hashtag. Do que... Isso! Ah, tá. Ahn... Sobe o servandinho de cantinho e o pessoal se pegando tudo. Ele tá junto. Acho que o que a Gabi pegou é o meu. Pra completar. Eu não posso falar. Caralho. É... É um problema. É um problema mesmo, velho. É porque, mano, eu ia... Eu ia terminar e eu vi que faltava dois segundos. Eu... Nossa, que otário. Nossa, vocês são muito otário. Vocês são muito otário, velho. Caraca. Bora pro ratinho. Bora pro ratinho. Ahn? Mas... 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 Não sei. Você tipo me respondeu. Sorriso forçado. Caverna secreta. Caça de vinho. Ah... Nada a ver, mano. Nada a ver. Ahn... Ok. Ok. Mano, e meu cu que roubou meu diú. Eu tenho... Eu também sei qual. Ai, ai. O meu foi do Boston mesmo. Muito bom. O Boston foi incrível. O Boston foi bom, mano. Ganhou. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Cadriculado. Cadriculou? Cadriculou? Cadriculou. Mano, eu vou ficar em último completamente aí. Uou. Uou. Subi muito. Eu ganhei. Não, a Gabi ganhou. Ah, tá. Eu também não. Ah, velho. Eu sou horrível, né? Agora dá foto. Photo sharing. Aqui você não vai ver a foto, mas eu... Você vai escolher uma foto sempre. Você vai escolher uma foto sempre. Tá. Escolha a foto pra outra pessoa. É. Mas não tem foto aqui. Só tem duas opções. Sim, é a descrição do que é a foto. Ah, tá. Essa aqui então. Mano, o que que é... Deixa eu procurar, né? Mano, eu preciso procurar o que que é isso. Não, só os dois debaixo. Você não precisa do negócio de cima. Só os dois debaixo. O que que é isso? Ah, eu não sei. Você pode clicar. Ah, eu quero descobrir, velho. Eu quero descobrir. É um negócio... É, né? O que que é isso? Eu vou clicar pra descobrir, eu não sei o que que é. Nossa, vai vir pra mim essa porra ainda, eu tenho certeza. Vai, vai. E aí, depois o que que tem que fazer com a foto que você recebeu? Uma legenda. Você tem que fazer um... Uma legenda. Tipo de Instagram. Tá, tá. Tá. Vamos ver. Tá, a gente vai ter que falar qual que é a legenda pra foto. Meu Deus do céu, cara. Fudeu, velho. Nossa. Caraca, velho. Eu peguei a foto do VX. Será? Eu também peguei a foto do VX. Ué, pera... Não, é porque tava... Eu sou o cara que pode tudo. É porque a dica... A dica de legenda é... VX ficaria puto se você postasse essa foto com essa legenda. Ah, é. Dá pra ver. Ah, é? Uhum. E aí, a foto é uma bosta? Calma. Puta, eu não sei o que falar. Que merda, velho. Sabe, o anterior... É... Era mais fácil ter falado que era tipo um tweet, assim. Que era a hashtag de um tweet. Caraca, velho. Eu só mandei um aqui, foda-se. Eu recebi do Luiz. Cara, eu não sei... Nossa, eu não sei. Eu... Eu... Não sei. Deu pra fazer um negócio ali. Vamos ver, né? Teve um que eu falei que não era bom. E vocês acharam... Todo mundo votou nele. Então... Sei lá. Ah, quase que eu não mandei. Ai. Nossa. Ah, velho. Ficou uma bosta, mano. Meu Deus do céu. Eu não vou ganhar, não. Puta que pariu. Não. Ah, não. O pessimista que pensa que o céu tá caindo até... Que? Que pensital. Que pensital, foda-se. Mas ele tá na esquerda. Como assim, mano? Boa. Triste. Eu tô triste com ele. Ah... Gocamole? Gocamole igual eu sabia. Gocamole igual eu sabia. Agora... Nossa, você fez muito sentido. É porque... Era Gocamole. Nesse eu achei que iam botar tipo... Nossa, que cachorro estranho. Caralho. 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 Caralho, eu sou muito mal, velho. Que isso? De... Não. Dei. Tinha mais coisa. Tinha mais coisa. Tinha mais coisa. Cadê minha banda? Que isso? Nossa, mano. Que isso, mano. Nossa, mano. Que isso, cara. Que isso? Mano, eu gostei do... O cara na direita é foda também, velho. O cara na direita é foda também, velho. O cara na direita é bom, velho. Você só pode votar nos que não são seu, né? É. Que não é seu. Eu gostei do esse cara na direita. O Cacacá, os dois morreram. E eu preparei tudo pra hoje. Mas não terminamos a noite na na cama. Foi no... Fica de amor. Na na cama. Eu botei no... O pessimista que pensa que o céu está caindo é mais sensato que o iludido que pensa e tal. Mano, eu pensei... É horrível, maldito. Eu pesquisei uma frase na internet, botei e não coube, né? Eu botei e tal no final. Eu achei isso incrível. O meu foi o cara da direita. Esse da direita foi muito bom. Eu tinha que botar nele, velho. Caralho! Ele foi uma ragatanga no final. Agora que eu vi. É... Ó o... Ganhando. Fica vendo. Eu perdi. Que? Ah, tá. É que eu fiz a imagem. Ah, ganhei da imagem. Show. Não, não vai tanto ponto assim. Vai, vai. Você vai ficar com 1.300 pontos. Você vai ficar com 1.300 pontos. Nossa. Yes! Oh! Por causa da minha imagem. Valeu, maldito. É nóis, irmão. De nada, de nada. Nossa, que arrombado. Nossa, que na frente o game todo. Porra, eu desci numa posição pra caralho. Puta, eu gostei muito desse também. Foi divertido também esse. Ganhou! Foi!